A chuva caindo e o vento soprando Fazendo barulho em minha janela Me viro na cama pra lá e pra cá Por não suportar a saudade dela A tristeza invade meu quarto vazio Já é madrugada e eu não tenho sono Enquanto lá fora continua chovendo Eu fico sofrendo, oh triste abandono Não posso sair, não posso ir à rua A chuva lá fora cai constantemente Enquanto a terra se molha com a chuva Mole o travesseiro com lágrimas quentes Não posso sair, não posso ir à rua A chuva lá fora cai constantemente Enquanto a terra se molha com a chuva Mole o travesseiro com lágrimas quentes A chuva lá fora cai constantemente 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 A chuva lá fora cai constantemente